Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! E hoje gente, eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de Roblox E hoje gente, eu estou aqui no jogo de Tycoon também, como vocês podem ver, eu gosto bastante de Tycoon E eu tenho um supermercado aqui que eu não tô conseguindo encontrar ele Peraí, deixa eu tentar encontrar ele, gente Não... Aqui, achei! Esse é o meu supermercado, é um Tycoon de supermercado, gente E eu quero mostrar pra vocês o meu supermercado, como é que ele tá Faz bastante tempo que eu não jogo esse vídeo, esse jogo aqui no Roblox E gente, se vocês estiverem gostando desse tipo de jogo de Tycoon É... Vai lá no meu Instagram, mariaclaramartins__011 Manda lá no direct, se vocês estão gostando ou não E também, mande também pra mim ideias de vídeos de Roblox ou outros jogos que tem em computador Que eu estou bastante feliz de estar gravando aqui pra vocês Então gente, eu vou começar mostrando pra vocês o meu supermercado daqui, ó No supermercado eu coloquei ele vermelho, ele é bastante... Ó, a vista por cima, ele é assim Eu ainda tenho que terminar umas partes Aí aqui na minha placa eu coloquei... Nossa, já é um erro de português aqui, ó Loja Loja da Maria, que era pra ser E aqui tem o meu estacionamento A gente começa com... Nossa, olha aqui Esse mercado A gente começa com o estacionamento de terra Aí eu peguei pra esse daqui Aí aqui tem os caixas Eu coloquei três caixas com os meus... Com... Ah! Esses caras aqui Aí aqui é a parte de joias Que tá acabando também Acabou já essas daqui, sabe? Acabou E no pra cá Tem os toys Que é brinquedos Também já tá quase acabando Essa partilheira aqui acabou Porque faz muito tempo Que eu não tô jogando E aqui é a parte de congelados Aqui era pra ter os refrigerantes E aqui é... Coisas geladas, sabe? Comidas geladas Aqui é videogames e sapatos Que... Aqui, ó Aqui tem um pouco de sapato Videogame Sapato Aqui também tem um pouquinho de videogame Aqui é games, né? Tem um montão de videogame aqui também Aqui são eletrônicos Tablet, celular Tablet, celular, né? Aqui é uma areazinha pra você sentar Pra você ver o céu, né? E aqui, ó Aqui é a parte de animais e peças de carro Também Tá acabando quase tudo, gente Aqui tem as peças de carro Aqui também é outro lugarzinho Que é muito legal Aqui é roupas e chapéus Ó os chapéus aqui E roupas Aqui são comidas Tem doces aqui desse lado Frutas, comidas Feijão, uva E aqui é a parte de instrumentos Ó Aqui tem uns instrumentos E aqui é uma parte das mercadorias Aqui tem um moço trabalhando E é isso Meu supermercado, gente E eu vou jogar aqui pra vocês verem Como que funciona esse jogo Eu acho que o nome dele Eu acho que o nome dele é Retal Tycoon Negócio assim Aí eu vou terminar de construir aquela parte Eu vou Eu tenho essa parte aqui Minha irmã tava aqui, gente É... Tem essa parte aqui Que falta ainda um pouquinho construir Então eu vou construir Com vocês Deixa eu só procurar aqui Eu já esqueci de tudo Aqui Aqui Eu vou colocar as paredes Aqui Aqui Pronto Aí aqui Vou colocar o concreto É... Eu vou colocar luzes Aqui Opa, agora aqui Eu já vou colocar um teto normal Teto Teto Agora lá do outro lado Opa, 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 opa Aí Tava errando as teclas Aqui Pronto Terminei Gente, essa parte aqui Vai tá aberta Não, eu vou colocar só uns vidros aqui É... Eu vou colocar um vidro desse lado E um vidro desse lado Pra mim já colocar outra coisa aqui Quando eu for... Quando eu for coisar os meus terrenos Eu vou colocar um freezer Peraí Mover item Coloquei um freezer aqui E agora eu vou comprar Aqui no dois Eu vou comprar bebidas Eu vou colocar Trinta bebidas Que é o que vale Trezentos reais Tá Agora eu vou aqui no dois de novo Pegar mais trinta bebidas Colocar aqui Agora toys Toys é caro É... Nossa Novecentos reais Trinta brinquedos Vamos colocar aqui Enchi também Dois Toys Também vou comprar mais Brinquedos Pra essa parte aqui De brinquedos Joias Eu compro só três Porque a joia É o mais caro Parece que é o mais caro Sabe Deixa eu pegar aqui Mais joias Pra colocar do outro Ixa Gente Tô acabando com meu dinheiro Tô acabando com meu dinheiro Peraí Tô errando tudo Gente É Cadê 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 Tô aqui Creda É muito dinheiro Pessoal É uma moita Dinheiro Que vai Indo embora Ah e aqui Eu vou comprar Uns dez Games Para cada Videogames Nossa Do nada Eu ganhei um montão De dinheiro Gente Do nada Ganhei muito dinheiro Aqui tem meu policial Porque aqui também Não tem ladrão Tem Tem também Uma pessoa Que limpa Aqui pra mim Mas eu tô vendo Que ela não tá limpando Neste momento Aqui Cadê os animais Os pets Vamos colocar aqui Também Que acabou os pets Aqui E ali tem uns instrumentos Que eu tenho uns instrumentos Aqui guardados E é isso Gente Aqui os chapéus Três chapéus Não Vou comprar Seis chapéus Ou chapéus Aqui Pronto Seis chapéus Tá bom demais Tá bom demais As roupas Eu não tô precisando De tantos E aqui Eu vou comprar Noventa Noventa Cadê Noventa Doces Bom Se dizer assim Eu não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Mas Gente Como é que eu tô ganhando Tanto dinheiro Eu tava com Quinhentos Agora eu tô com Setecentos e oitenta Uai Eu tava com quinhentos e pouco Tô com setecentos e oitenta Não tô entendendo isso Mas Tudo bem Vamos esperar A gente tem novecentos E O que que eu posso colocar Aqui Nesses lugares Aqui Porque aqui tá vazio Né O que que eu posso Colocar Pergunta O que que eu posso Colocar Enquanto isso Vamos observando O que que tem Pra colocar Tem livros Que eu ainda não fiz A parte de livros Eu posso colocar A parte de livros Também Então vou colocar Eu vou Comprar um terreno Mas isso eu preciso De dinheiro Né Eu preciso de dinheiro Pra comprar um terreno Não me diga Não Não vou comprar A doce agora não Vamos ver Quanto que é Um terreno Upgrade Um terreno Aqui Não Aqui Uai Por que Ah Não tem dinheiro Ah Não queria comprar Esse não Queria comprar Lá na frente Gente Mas eu não Tenho dinheiro Gente É Eu não Tendo Tendo Ideias De Jogos Que eu posso Jogar Aqui Então Por favor Vamos lá No meu direct Se vocês Puderem Também E é isso Gente Um vídeo Bem rápido Eu acho Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixe seu gostei Se inscreva No canal E tchau Gente Até o próximo Vídeo Tchau